Você conhece algum líder que age politicamente? E no episódio de hoje nós vamos falar sobre líderes políticos. E a sacada de hoje é falar sobre o que esses líderes que agem politicamente podem causar em uma empresa. Imagine o seguinte cenário, né? Chegar para um político mesmo. Recentemente a gente acabou de ter eleições municipais e foram eleitos vereadores e prefeitos. Imagine o seguinte cenário. E aí, senhor prefeito, o senhor foi eleito agora? Em relação às decisões que serão tomadas sobre a educação na sua cidade. Ah, uns amigos dizem que devemos ir para o ensino integral e alguns outros amigos dizem que devemos manter o ensino em tempo do jeito que está. E a sua opinião? Ah, a minha opinião é que eu sou a favor dos meus amigos. Que? Tá louco? Nunca tenho uma opinião definida. E ele opera de acordo com o que vai trazer de resultados a si próprio. A maioria das decisões do líder político está pautada. Por exemplo, eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero crescer. E todo mundo sabe que existe um plano de carreira na empresa. E ele pode sim crescer, mas ele vai operar politicamente. Ele vai querer puxar o saco, literalmente. Eu vou falar de alguns termos aqui que talvez seja pejorativo e tudo bem. Mas ele vai puxar o saco da pessoa que vai poder projetar ele. Vai falar somente de coisas que interessam as pessoas. E ele vai deixar a sua autenticidade de lado nesse exato momento. E se precisar fingir um personagem, tudo bem. Ele deixa de cumprir a missão da empresa e usar os valores da corporação para o bem da corporação. E começa a fazer isso para o bem próprio. Esse é o líder político. Pode ser que você conheça algumas pessoas que atuem dessa forma. E como um líder 360, eu fico me questionando. E aí, quando eu tenho uma pessoa assim, será que ela vai usar de mim para crescer? Será que ela vai pisar na equipe que ela coordena para poder crescer? Como um líder 360, eu sou tão forte. As pessoas me reconhecem tanto. Se eu apoio esse cara e der tudo errado. E eu imagino que essa confusão mental aconteça na vida de muitos líderes. Muitos líderes, realmente. Agora, líder 360. Depois dessa confusão mental, é super importante você entender. Essa pessoa está tendo um comportamento agregador. Ela está trazendo confiança, credibilidade para a equipe? Ou está criando fofoca, burburinho? As ações, os resultados que ele gera promovem fofoca ou felicidade e contentamento? Se ela está promovendo fofoca, chances são que essa pessoa está sendo política demais. E não está agregando nos demais colaboradores. Líder 360, o seu papel é estar atento para essas coisas e perceber o quanto isso pode impactar a sua gestão, a sua equipe, o crescimento da sua equipe. E mais, lembrando sempre que o grande propósito de um líder de 360 é usar os valores da empresa, aliado aos seus valores, para que haja um crescimento e contratações, expansão, enfim, para que a sua equipe possa impactar positivamente no crescimento da corporação. Obrigado por você estar me acompanhando. Nós já passamos de 235 inscritos até o presente momento nesse canal, para um canal que saiu do zero. Muito obrigado. Você é coautor desse crescimento e as suas dúvidas, os seus questionamentos têm sido muito importantes. Eu quero reforçar que todas as sextas-feiras eu vou responder perguntas. E se você não quiser deixar aqui nos comentários desse vídeo, na descrição desse vídeo tem meu e-mail. Você pode mandar sua pergunta e vai ser totalmente sigiloso. Eu não vou falar seu nome e eu vou responder suas perguntas aqui, porque ela pode mudar a história de outros líderes 360. Lembrando que sexta-feira é dia de responder perguntas que você envia para mim aqui no comentário desses vídeos. Ou você pode enviar pelo meu e-mail no júnior.acordardh.com Na descrição desse vídeo tem o meu e-mail e eu espero você com as suas perguntas lá. Um abraço e a gente se vê amanhã com mais uma Sacada de Liderança. Até mais.